Compartilhe crescimento. Compartilhe igualdade. Tarso Governador. Estar hoje aqui na Escola Aldeia Velha, atuando como professora, é um privilégio. Há quase 20 anos atrás eu estava aqui como aluna. Estava muito debilitado esse espaço físico e agora, com essa reforma, pôde-se reativar ela novamente. Nos últimos anos, a Escola do Campo vem tendo esse olhar muito atento do Estado. É investido em infraestrutura, em equipamentos, em materiais. Eu acredito que os meus alunos merecem isso e eu também mereço isso como profissional. Ser professora para mim sempre foi um sonho. Sempre foi. Tarso acabou com as escolas de lata, realizou mais de 2 mil obras nas escolas e valorizou o trabalho dos professores. Com isso, o Ensino Médio da Rede Pública passou do 11º para o 2º lugar no ranking da educação brasileira. Tarso! O que você busca em um governador? Experiência? Tarso tem. Foi prefeito de Porto Alegre, ministro do governo Lula e governa o Rio Grande. Honestidade? Com 40 anos na política, Tarso tem uma trajetória limpa e sempre combateu a corrupção. Por isso, os gaúchos sabem que podem contar com o Tarso. O Rio Grande segue em frente com o Tarso. Tarso participou de um encontro com mais de 1.500 servidores estaduais. No encontro, recebeu o apoio da categoria para seu governo, que recuperou as funções públicas do Estado. Não há Estado sem gente qualificada. Não há Estado social sem servidores que saibam que estão servindo o seu povo. A nossa visão é de afirmação da importância que tem do servidor público para que o Estado possa prestar melhores serviços. E efetivamente, podemos ver no seu governo a segurança pública ser tratada com política de Estado. Comparar sempre é bom na hora da gente decidir. Não é verdade? Por isso, fique atento. Tem candidato querendo repetir coisas que já foram testadas no Rio Grande há pouco tempo. E não foram aprovadas pelos gaúchos. Por exemplo, a candidata na Amélia promete cortar secretarias. A candidata não diz claramente quais secretarias pretende acabar, porque o que realmente quer é trazer de volta um modelo de Estado que o Rio Grande já reprovou. Cortar não é a solução. O déficit zero de IEDA, apoiado por Ana Amélia, sucateou os serviços públicos, arrochou os salários e cortou investimentos na saúde, educação e programas sociais. Estou muito feliz de estar produzindo. Eu gosto de lidar na terra, eu gosto de mexer na terra. Minha vida melhorou bastante depois que eu comecei a receber os benefícios, o primeiro do Bolsa Família, depois do RS Mais Igual. Nesta eleição, estão em disputa dois projetos para o Rio Grande. O antigo, que corta investimentos e não investe na qualidade dos serviços públicos. E o de Tarso, que investe na saúde, na educação, na segurança e compartilha crescimento e igualdade. Quando eu assumi o governo, o Rio Grande enfrentava uma situação bastante difícil. Nós éramos o Estado que menos investia em saúde no Brasil, o que tinha pior salário para os brigadianos. E as nossas escolas públicas estavam entre as últimas colocadas na avaliação do Ministério da Educação, o IDEB. Lutamos muito para mudar tudo isso. E estamos conseguindo. Ainda há muito por fazer. Mas hoje, saímos do 11º para conquistar o 2º lugar em qualidade da educação entre todos os estados da federação. Pela primeira vez na história, começamos a investir 12% do orçamento na saúde pública. E garantimos um reajuste de mais de 100% para os brigadianos gaúchos. Não foi fácil começar a reerguer o Rio Grande. Mas também não foi um trabalho solitário. Para que recuperássemos as oportunidades, os empregos, os investimentos e a produtividade de nossas lavouras, fizemos um trabalho de muitas mãos, de muitas cabeças, mas também, principalmente, de muitos corações. Um trabalho de todos que amam esta terra. Tarso! Eu e Tarso trabalhamos juntos como ministros do governo Lula. Mas nossa afinidade vem de mais tempo ainda. Ao longo das nossas vidas, dividimos os mesmos sonhos e ideais. Hoje, ele como governador, eu como presidenta, continuamos trabalhando para construir uma vida mais justa para todos os gaúchos e para todos os brasileiros. Por tudo isso, eu peço. Vote Tarso, governador. Vote 13. Sou de Pampa, segue mar, vou curtir, compartilhar. O Rio Grande segue em frente com o Tarso. Tarso!